Salve, salve galerinha, beleza? Bom domingo pra vocês, é, já estamos atualizando os vídeos aí, né? Então tá bom, gravar um pedacinho aqui pra vocês dessa serrinha, descendo aqui pra Montes Claro, a bonita cidade de Montes Claro, tem uns amigos meus aí que me acompanham em Montes Claro, e também tem muita gente que nasceu, né, conheceu aqui, essas regiões, viveu pra cá. Quem é daqui que é famoso, não é bem Montes Claro, mas acho que é Monte Azul, né, é bem próximo aqui, é o Chão Carreiro, né, o cantor sertanejo lá, de moda de viola, Chão Carreiro, ele é de Montes Claro, uma cidade aqui, acho que é Monte Azul, alguma coisa aqui próximo de Montes Claro, mas é Montes Claro, né, pertence aí à região de Montes Claro. Ó, Chão Carreiro, o qual eu sou fã também, gosto muito das músicas do Chão Carreiro e Pardinho, aquele sertanejo raiz, antigo, né, ó o caminhão da, da Lili, da Lili, da Lili, da Lili, pêsse, gente boa demais, vamos descendo aqui a serrinha, dedinho, chegando em Montes Claro, pêsse aqui em Minas aqui, é tudo muito receptivo, sabe, cê come bem demais, é torresmo, quiabo, frango com quiabo, abobrinha, eu ia falar nisso, tô com fome já, vô, são 11 horas, tô com linguiça e porco caseira, apimentada com ovo, foi o que eu comi no café da manhã, top das galáxias. Serrinha aqui, ela é curtinha, mas ela puxa, viu, puxa, puxa, e tem dado acidente, eu não vou filmar, gente, todo o contorno ali, passando, já filmei bastante ali, só quero filmar só essa tecida aqui, que eu acho bacana, bonita aqui, até Montes Claro, e mandar um salve aí, né, pra galera de Montes Claro aí, ou pessoal que, que de alguma forma, de outra, tem ligação com Montes Claro. Trecho pesado, trecho pesado, não rende, não vai, já, já como se diz, é, comentei isso, vídeos anteriores, esse trecho aqui, agora depois pega daqui de Montes Claro, até de Vizalegre, é, boca escura, viu, a tortura, muito pesado. E lá embaixo tá a cidade de Montes Claro, né, é claro que é, bem bacana. Tipo, já perdi as contas de quantos vídeos fiz aqui, inclusive, tem vídeo dentro da cidade aí, eu indico, fui lá arrumar o ar-condicionado, se você colocar aí no Google, no YouTube, pra procurar, é, Montes Claros, diário de bordo de um caminhoneiro, você vai achar os vídeos daqui, viu, é, região bem bacana. Descemos a serra aí, ó, só o, o toque, Vamos pegar o contorno aqui, esse contorninho tudo arrebentado, machucado, asfalto, tudo detonado. Fala bem, mirada, abandonado, né, pelo poder público aí. Então, tá do, tá com o projeto, essa pista aqui, de duplicar, né, Dizem que a duplicação até 2023 é pra tá duplicado. Aí fica top, né, mas por enquanto tão cobrando só um pedágio. E essas buraquinhas que vocês tão vendo, essas barulheiras aí, ó, é osso, viu, não é fácil, não. Fazer o quê, né? É o que tem pra hoje, que nem fiz outro. O povo aceita, né, gente, o povo aceita de boa, de boa. Tá ali o pedágio, cobra, e o povo aceita. Tipo, fica aí de mãos atadas, né, não pode fazer, não faz nada. Ou aceita, ou aceita, não tem outra opção, né. É, Brasilzão, tem muito o que aprender, viu. O país da corrupção, o país do, do deixa nisso. Você vem pelo congresso lá, né, do senado. É o país da corrupção. Aqui, vale a pena roubar, viu. Vale a pena roubar. Um abraço, gente. Aí você rouba um banco, fica 10 anos na cadeia. Aí você... Fica com 30 milhões na conta. Aí você vai trabalhar, você vai trabalhar a vida inteira e não consegue esse dinheiro. Bora, cadê a máscara e o ok-tok? Vamos roubar um banco. Falei isso. Valeu, pessoal, deixa o like aí, ó. Se inscreve no canal, ajuda o Gersão. Tudo de bom. Obrigado.